Como o Brasil foi administrado ao longo das últimas décadas e como ele foi por nós de 19 até 22. Nós provamos algo diferente, algo realmente que fez a diferença. Apesar de quatro anos onde pudemos administrar apenas dois, tendo em vista a pandemia e uma guerra lá fora, mas o Brasil cresceu. Tivemos vantagens, tivemos coisas e temos para apresentar. Isso ficou no coração de vocês. Atendemos a todos, independente das questões pessoais de cada um. Buscamos atender a todos os brasileiros. E vocês se lembram, trouxemos água para o Nordeste, criamos o PIX, ressuscitamos o modal ferroviário, fizemos uma excelente política externa, valorizamos o nosso agronegócio, realmente importante para a nossa economia, economia, tratamos com dignidade os mais humildes, triplicando o valor do Bolsa Família. Ampliamos o nosso comércio com o mundo todo. Demos a vocês o legítimo direito à defesa. Passamos a, cada vez mais, a mostrar que defender a família é uma questão de orgulho para todos nós. Fomos para dentro das escolas, cada vez mais, rejeitando a ideologia de gênero. Quem é pai e quem é mãe, sabe que o maior patrimônio nosso são os nossos filhos. Valorizamos a propriedade privada. O MST não agiu no meu governo. Nós começamos a cantar o União Nacional com emoção, com os olhos lacrimejando. Vimos a nossa bandeira verde e amarela sendo assiada nos mastros do Brasil todo. Passamos, cada vez mais, nos orgulhar de um pequeno, grande Estado, mas que interfere em nossa política, em nossa cultura, em nossa religião, que é o Estado de Israel. Experimentamos algo diferente. E esse algo fica nas saudades. Sem falar que nós tivemos a melhor primeira dama do Brasil. Uma mulher que no anonimato se dedicou às pessoas que tinham deficiências. Nesse bolo, ela conheceu a, então, cidadã Amália, que agora é deputada federal. Fizemos a diferença. Um dia a história explicará o que aconteceu no final de 22. Mas nós devemos, muitas vezes, considerar página virada. É a mesma coisa em casa, quando você tem um problema. Se você quiser trazer todo dia aquele problema, você não vai viver feliz. Então, nós viramos a página de 22. Temos pela frente eleições. E é natural, até há pouco tempo, vocês diziam que políticos eram todos iguais. E sabemos que não são. Hoje, eu vejo, com muita satisfação, com muito orgulho, as mulheres se preocupando com política, e vão disputar cargos eletivos, não por cotas, porque nós somos todos iguais, mas por vontade de querer participar. O nosso partido, tenho certeza, vai ter a maior quantidade proporcional de mulheres eleitas para as câmaras municipais e para as prefeituras. E o trabalho maior do político é gerar felicidade. Através de políticas sérias, através de ações permanentes e através do exemplo. É mostrando que, realmente, ele se dedica àqueles que deram para ele, via procuração do voto, o direito de ocupar uma cadeira numa casa legislativa ou no poder executivo. Por mais difícil... Olha que música bonita, ó. Menina, moça, não chore tanto, rosto moiado quebra todo o seu encanto. É isso mesmo? Então, a alegria de estar aqui. Que pese os problemas. Não vamos reclamar de nada. Vamos trabalhar para o nosso Brasil. Quem salva a nossa pátria é o nosso Senhor. Agora, nós todos podemos fazer um Brasil melhor para nós. A mulher tem algo especial quando entra na política. Ela tem um poder de convencimento muito, mas muito melhor do que os homens. E nós devemos acreditar, serem resilientes e lutar para mudar o nosso Brasil. Não podemos nos acomodar elegendo o responsável pelos possíveis nossos fracassos. O Brasil é um país fantástico. Ninguém tem o que nós temos. Por esse momento, onde a gente recarrega as nossas baterias. Onde a gente faz uma reflexão. Afinal de contas, né, quem aqui não tem um ex? Eu acho que todo mundo tem. E eu tenho orgulho de sempre dizer que sou o ex mais amado do Brasil. Aplausos Aplausos Obrigado.